Podemos definir o franchising como a forma de multiplicar o modelo de negócio já consagrado. Nesse sistema, um franqueador cede a um franqueado o direito de uso de uma marca. Em contrapartida, o franqueado passa a ser um distribuidor dos produtos e serviços do franqueador. O sucesso do sistema depende 50% do franqueador com seu modelo de negócio e suporte e 50% do franqueado com seu empenho e dedicação na gestão da unidade. Nessa parceria, a definição de papéis deve ser clara e bem compreendida. O franqueador tem a experiência e conhecimento do negócio, desenvolveu a tecnologia e o modelo de gestão. Já o franqueado se beneficia dessa experiência, paga por ela, mas também ajuda a aperfeiçoar todo o sistema. Mas será que a relação vale a pena? Bem, 30% dos novos negócios fecham em até dois anos quando o empreendedor segue sozinho. Já pelo sistema de franchising, esse índice cai para 3%. É uma diferença para se pensar.